Os dicionários mundo afora começaram a divulgar as palavras do ano, aquelas que mais representam o momento atual. O termo escolhido pelo dicionário Oxford chamou a atenção, brain rot, traduzindo para português, o cérebro apodrecido. Segundo o dicionário, a expressão brain rot ficou popular, sobretudo, entre o pessoal mais jovem. Essa sensação de que o cérebro está apodrecendo se dá em função de um comportamento cada vez mais comum de passarmos muito tempo rolando a tela do celular ou do computador consumindo algum tipo de conteúdo completamente raso e inútil. Eu disse sensação porque não existem estudos que comprovem essa podridão cerebral. Mas se você em algum momento perdeu a noção do tempo se fartando de besteira online, deve ter sentido essa mistura de falta de foco, cansaço, confusão mental e até mesmo parecer estar ficando menos inteligente. A podridão cerebral ganhou notoriedade em 2024, mas esse não é um fenômeno novo. A primeira vez que a expressão brain rot apareceu em um livro foi em 1854. O título era Walden e nele o autor, Henri Thoreau, criticava a sociedade por trocar pensamentos mais complexos por outros mais simples. E mais recentemente, em 2010, o estudioso em tecnologias, Nicholas Carr, escreveu o livro com o seguinte título. A superficialidade. O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? Ele também analisava os efeitos negativos dessa nova modalidade de consumo digital sobre a forma como nós pensamos. Do surgimento da internet para cá, o volume de conteúdo superficial, para usar um termo do Nicholas Carr, aumentou absurdamente, sendo distribuído de forma instantânea por múltiplas plataformas em áudio e vídeo, o que torna tudo ainda mais sedutor se comparado, por exemplo, a um texto longo. Falando nisso, uma pesquisa que acaba de sair, a Retratos da Leitura no Brasil, revela que, pela primeira vez aqui no país, a proporção de pessoas que não leem superou a das pessoas que leem livros. A queda no hábito de leitura é generalizada, inclusive atingindo as pessoas mais ricas, mostrando que, por mais que os livros sejam considerados caros, o preço não chega a ser um fator que justifique essa mudança tão grande de comportamento. A verdade é que o surgimento do mundo digital, primeiro com a internet, depois com as redes sociais, com jogos online, tudo isso vem se tornando cada vez mais atraente, mais tentador. Mas ninguém é obrigado a deixar de ler, existe o fator vontade, e os números mostram claramente que as pessoas estão optando por conteúdos, digamos assim, mais simples, mais rasos. Tudo isso num momento em que o mundo está mais complexo, exigindo de todos nós soluções mais elaboradas para problemas mais profundos. Consumir besteira de vez em quando não é algo preocupante, a questão é o exagero. A escolha de cada um, de vez em quando virar páginas profundas para nutrir a mente, ou passar o tempo inteiro rolando telas superficiais, e ao longo do tempo deixar o cérebro apodrecer.